A Casa do Estudante Universitário, a CEL, está comemorando 70 anos. A instituição é o lar de estudantes que vêm de fora para estudar na capital, por um preço acessível. Hoje estamos aqui com a Cláudia Santos e William Souza, e eles são moradores da CEL, e vieram conversar com a gente sobre essa data tão especial. Primeiro, eu queria perguntar para vocês como que funciona a casa. Então, a casa tem três conselhos. Na realidade, o critério para você ingressar na casa é o socioeconômico, o de convivência e o desempenho escolar, o desempenho acadêmico. Para você ingressar na casa, você tem que estar matriculado em uma universidade dentro de Curitiba já, e você não pode ser daqui, você não pode ter nenhum parente aqui dentro de Curitiba, que mora aqui. A preferência da casa é mais para quem é de mais longe do que quem é de mais perto, e quem tem menos condições também de estar pagando uma moradia para estar na capital. E, assim, às vezes o pessoal fica meio em dúvida do porquê vir para Curitiba, mas, realmente, o fato de a gente ter uma casa de estudante facilita muito a vida. Eu, por exemplo, particularmente, não teria condições de estar fazendo uma universidade se eu não estivesse morando na casa de estudante, sabe? E, assim, a casa tem três conselhos e ela tem departamentos. E ela é autogerível, né? Quem trabalha nela são os próprios moradores, os próprios acadêmicos, né? E ela acaba sendo uma oficina para a gente, para a vida, assim, a gente desperta habilidades que a gente não tinha, até porque a gente tem que puxar muita responsabilidade para a gente. E vocês podem contar um pouquinho sobre os preparativos para a comemoração, que vai ser durante o fim de semana inteiro. Então, são três dias de evento. Existe uma importância muito grande nesse evento, porque a CEL está revivendo uma tradição. Então, por dez anos, a casa, ela ficou omissa, né, diante de Curitiba. Passou por um período bem obscuro. A gente até brinca que a CEL, por dez anos, pregou uma CEL sem Curitiba e teve uma Curitiba sem CEL. Então, ela ficou bem anulada na nossa cidade. E agora, com essa gestão e esses novos moradores, a gente pensou em reviver esse momento da CEL, porque todos os moradores viviam muito com a história da casa. Então, a CEL tem muita história, a CEL tem muita história. Mas, mais do que ter história, a CEL pode continuar a fazer história, sabe? Ela pode continuar a ser uma instituição que protagoniza no universo estudantil. Então, diante disso, a gente vem puxando algumas ações, alguns projetos, debates com candidatos. Vai fazer um evento agora em novembro, que é uma mesa redonda sobre consciência negra, com grandes nomes do país, assim. E o evento também. Então, o evento é mais uma das ações, assim. E como é 70 anos, a nossa intenção foi deixar... Foi fazer com que esse evento chamasse a atenção mesmo, de diferentes grupos. Então, a gente abre com uma cerimônia, que é um momento em que a CEL oficializa diversas parcerias. Então, ela vai oficializar uma parceria com a Fundação Ulisses Guimarães, com a Maurício Graboz, com o Instituto Teotônio Vilela, Sindicato de Jornalistas do Paraná. A gente está com uma parceria com o Rotary também, galera. A gente fechou com o Rotary também. Rotary e o Rotaract. Então, com essas parcerias, a gente consegue potencializar esse processo, sabe? Da CEL formando líderes. Porque acaba sobrecarregando também. A casa tem uma dinâmica autogerível, como o William falou. E, às vezes, a gente erra muito, porque a gente não... São nossas primeiras experiências, as administrativas. Existem questões que a gente nunca mexeu na vida. E daí a gente tem que estudar, tem que trabalhar. Existem outras funções. A gente mora na casa que a gente trabalha. Então, não tem descanso nunca. E aí a gente desce no elevador, as pessoas estão com problema. O almoço, a gente está... Sabe, sempre tem algo para a gente resolver. Então, a gente sai da escala de morador para a pessoa que vai... Resolver coisas. Então, as pessoas olham para a gente assim. E daí, é interessante porque esse evento a gente conseguiu, de uma certa forma, criar uma mobilização dentro da casa. A gente estava até conversando que teve morador chorando, assim, porque era a CEL que eles imaginavam. E, de repente, sabe, quando eles entraram, eles se frustraram porque esperavam encontrar uma instituição que fosse mais ativa, que fosse mais dinâmica. E, justamente, por essa omissão que ela teve, ela estava muito quieta e tinha se tornado apenas um dormitório. E, hoje, a CEL está se posicionando como instituição, está puxando para si responsabilidades. Isso acaba formando também pessoas que conseguem desenvolver um pensamento crítico. E daí, eu acho que ela potencializa o que a universidade faz. É a CEL contribuindo com a formação acadêmica. Ela é uma escola, né? A gente aprende muita coisa ali dentro, na parte administrativa, gerir pessoas, comandar, ser líder, puxar projetos. Esses três dias, esses três dias de comemoração, eles são para a gente começar um movimento que vai reviver a CEL antiga. Reviver a CEL em que a gente briga pelo nosso lugar, a CEL em que a gente faz as coisas, a CEL em que a gente apoia causas, em que a gente acolhe pessoas, que a gente consegue desenvolver projetos, tanto para nós moradores, quanto para a sociedade curitibana em geral, sabe? No sábado, a gente também vai ter uma convenção com os ex-moradores de todos os tempos. Então, a gente vai ter pessoas da década de 70, da década de 80, da década de 90. A gente já está com mais de 200 confirmados no evento. Vai ser bem bacana, sim. É interessante que a gente tenha um entrosamento entre os novos moradores e os antigos. E, particularmente, como parte da organização da festa, o meu objetivo é fazer engajamento, é trazer parcerias para casa também. E essa convenção vai ser muito importante para a gente, porque é onde a gente vai conseguir conversar com os ex-moradores, ver o que eles fizeram de errado, para a gente tentar não fazer de novo. E também, onde a gente vai conseguir, talvez, algumas parcerias, porque tem muita gente que tem amor pela casa. Eu sei que eu tenho amor pela casa, eu sei que a Cláudia tem amor pela casa. Essas pessoas que estão vindo nessa convenção, elas têm muito a dar para a casa, tanto quanto a casa contribuiu para elas. No sábado à noite, a gente tem a festa, né? Essa festa, a gente tem como objetivo projetar a casa. A gente quer jogar ela no ar, mostrar que a gente pode fazer as coisas, seja um evento formal, seja um encontro, seja uma festa. A gente tem espaço, a gente tem estrutura e a gente tem boa vontade. E no domingo, a gente vai ter uma integração de caloros, porque a gente teve a banca na semana retrasada. E daí, agora, a gente está com os novos moradores e no domingo, a gente vai fazer uma gincana com eles, brincar com eles. Os projetos que a gente vem desenvolvendo têm esse propósito, sabe? Tipo, usar o que a gente está aprendendo na academia, que, às vezes, por conta desse excesso de atividades, a gente se embola também, porque é muita coisa para fazer na CEL, e trabalhar e estudar ainda. Mas, assim, é usar o que a gente está aprendendo dentro da universidade em prol do outro, sabe? Então, esses projetos têm esse propósito. E o evento, como a Milha falou, é uma exposição disso, né? Então, a gente está produzindo e, nesse evento, a gente vai expor para quem comparecer na CEL. E a gente agradece pela presença de vocês aqui, contando um pouco da história da CEL e também que a CEL ainda tenha muitas comemorações pela frente. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada, William.